esse mês segue aí com vários anúncios de jogos tem jogo para todos os gostos evidentemente só que aqui claro a gente vai focar só no que interessa para gente que são aí o jogo de tiro jogo com muita estratégia com muita ação com muita tática e olha esse jogo aqui ele tá me parecendo bem interessante Ok Luiz Guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Ruff e hoje é dia de falar aqui sobre mais um anúncio que me chamou bastante atenção aí dentre tantos outros anúncios que a gente está tendo esse mês é uma verdadeira overdose de anúncio de jogos aí eu já estou cobrindo os eventos do mês como vocês sabem deve estar acompanhando aqui eu já trouxe o Playstation Showcase o Summer Game Fest também tem outros eventos esse mês que eu também vou trazer já passei a listinha aí e tem uma outra questão também que é entre um evento e outro a gente tem anúncios de outros jogos né jogos que se utilizam aí dessa época que os holofotes estão todos voltados para esses grandes eventos de games e tal e as desenvolvedoras trazem também aí os seus jogos e anunciam de forma avulsa né sem necessariamente está dentro de um evento mas só o fato de ser anunciado dentro desse mês aqui já ganha uma publicidade extra né e vocês já estão vendo de aqui no fundo aí o jogo que é o tema desse vídeo aqui ele vai ser lançado agora em 2023 mais precisamente em agosto de 2023 e eu vou trazer todas as informações aqui tudo que a gente já teve acesso e que eu consegui apurar aí beleza mas antes claro já se inscreve aí se você for novo por aqui porque esse canal é focado exatamente em jogos de tiro FPS TPS enfim tem muita coisa boa aqui para você acompanhar beleza então já se inscreve aí ativa o Sininho e vamos que vamos senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz senhores então senhores esse jogo aí que vocês estão conferindo aí ao fundo é o novo jogo da franquia Crossfire beleza recentemente a franquia teve aí um grande problema com o lançamento de Crossfire X vocês devem lembrar eu trouxe vídeo aqui a respeito também ele saiu com muitos problemas era um exclusivo de Xbox mas muitos problemas muitos bugs problemas de mecânica mesmo né de desenvolvimento tinha nem como consertar depois num pet sei lá enfim mas agora o fato é que os caras eles meio que deram uma reestruturada no negócio e estão voltando aí com um novo jogo talvez para tentar apagar a má impressão deixada pelo jogo anterior é uma missão complicada convenhamos mas vale a tentativa aí até agora a gente teve dois traders um saiu no PlayStation Showcase e outro no Summer Game Fest aquele esquema né os caras trazem o jogo num evento e no outro eles anunciam a data se eu não me engano fizeram isso também com Spider-Man né enfim não entendo direito para que isso mas é uma forma de pulverizar aí as informações do jogo em vários eventos que ela tá presente em vários eventos ao mesmo tempo não sei sobre o jogo eu gostei né o jogo promete ser bem imersivo pelas gameplays aqui dá para a gente ter uma noção ele vai ter uma campanha que é uma coisa super positiva ele vai ter 13 missões nessa campanha foi divulgado que ele vai ter ali 39 armas que é um número bom a gunfight dele tá bem fluida aqui pelos trilhos que inclusive era um dos principais problemas aí do Crossfire X realmente a gunfight daquele jogo era terrível enfim o jogo ele vai ter corpo para até quatro jogadores vai ter um modo horda enfim o jogo ele parece bem completo bem redondinho bem interessante só que aí aqui vem a bomba né tem um detalhe aí como vocês já viram no título esse jogo ele tem uma característica que hoje eu considero um problema e aí eu não tô falando aqui sobre o desempenho dele não tô falando sobre bugs né não tô falando sobre outros problemas que a gente tá acostumado a comentar aqui sobre outros games né o grande problema desse jogo é que ele vai ser lançado exclusivamente para viar Pois é ele vai ser lançado para o PS VR 2 e para Steam e aí eu acho que complica um pouco a situação porque assim eu sei que tem muita gente que curte VR beleza né mas a gente sabe que é uma tecnologia ainda muito restritiva tanto do ponto de vista financeiro porque esses óculos eles são relativamente caros e ele só servem basicamente para poder jogar alguns joguinhos que nem são lá muito desenvolvidos e para assistir algumas coisas aqueles vídeos experimentais né que a gente fica olhando para os lados e tal enfim as coisas bem simples o fato é que é uma tecnologia ainda muito experimental hoje em dia sobre a grana né que eu citei agora pouco quem quiser jogar ele via Steam tem aí as opções daqueles óculos que são relativamente mais baratos mas ainda assim eles não são acessíveis digamos assim eles são caros né mas não chega a ser tão caros quanto quem tem decidir jogar por exemplo no PS VR 2 aí que sei lá passa de 5 mil e ainda precisa de um Playstation 5 para poder funcionar Olha que loucura esse negócio você vai ter que investir aí mais de 10 mil para poder jogar um joguinho qualquer e ainda tem que comprar o jogo ainda tem essa então assim se você quiser jogar aí no PS VR 2 já sabe que vai ter que vender um rim para poder jogar esse negócio negócio é bem tenso e aí como se isso já não fosse restritivo o suficiente a gente ainda tem questões de saúde né que restringem ainda mais o uso dessa tecnologia para quem tem cinetose por exemplo aí como eu desista esqueça desse negócio porque não tem a mínima possibilidade de conseguir usar enfim eu achei interessante o jogo ensina acho que poderia ter sim versões para PC até para consoles também para PS5 e para Xbox Series eu entendo a importância de desenvolverem aí para VR e tal é uma plataforma relativamente nova que precisa de mais jogos e de jogos bons para que se popularize também a gente sabe que conforme for popularizando a questão dos valores eles vão se popularizando também só que nesse momento eu acho que ainda é uma plataforma que ainda tá engatinhando no mercado de games e seria sim importante que os lançamentos saíssem também para outras plataformas como acontece por exemplo aí com jogos croix jane né quando chega uma nova geração os jogos eles passam a rodar ali em intersecção né nas duas gerações eu acho que isso ajuda a juntar ali os dois segmentos então eu realmente acho que é uma pena que ele só esteja disponível para VR com certeza se tivesse disponível aí para PC eu jogaria também ia dar uma testada mas como não tem vamos aguardar aí o lançamento dar uma conferida nas gameplays dos outros criadores que conseguem jogar com essa tecnologia aí para ver como ele vai sair se vai tá bom e tal mas como eu disse eu achei bem interessante eu vou dar uma olhada nele assim que for lançado também ok comenta aí embaixo que vocês acharam do jogo se vocês jogam no VR também né o que vocês acham dessa tecnologia o que é que vocês acham que falta para ela deslanchar de vez aí enfim vamos conversar beleza aqui no final vou deixar aí mais vídeos apresentando alguns outros jogos que talvez vocês ainda não conheçam né então dá uma conferida também porque é importante ok forte abraço a a todos foco na missão e até a próxima